Se liga nessa! Olá, eu sou a Marcela Kauaute, eu sou economista-chefe do SPC Brasil. Você sabia que a principal meta dos brasileiros para 2018 é guardar dinheiro? E a principal meta que não foi cumprida em 2017 foi exatamente guardar dinheiro? O que a gente percebe é que o brasileiro sabe que guardar dinheiro é importante para o seu orçamento. Mas muitas vezes as pessoas não colocam essa meta em prática. Então para você que quer começar a guardar dinheiro, o principal ponto é colocar sua vida financeira como prioridade. Anote tudo o que você recebe e tudo o que você gasta. E depois faça uma análise crítica. Veja quais gastos que você tem que podem ser redirecionados para uma reserva financeira. Faça um planejamento para o ano todo, não somente para aquele mês. E cumpra esse planejamento à risca. Não deixe de guardar nenhum mês. Mesmo que seja só um pouco de dinheiro. Muita gente acha que para começar a guardar dinheiro, precisa sobrar muita coisa. 500 reais, mil reais. Mas se você pode colocar numa reserva financeira, 50 reais, 100 reais, o que for possível, é importante que isso seja feito todos os meses. Um pouquinho de cada vez, lá na frente vai gerar um valor interessante e pode ser muito importante caso você tenha algum tipo de imprevisto. Jovem Pan e você. Jovem Pan e você.